Senhor famoso é Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça envolve-me Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem para brilhar Esclarecer o meu primeiro amor Cante mais uma vez, Senhor formoso és Senhor formoso é Ó Deus, ele fica assim Ó Deus, nós queremos ver a Tua face Nós queremos contemplar Tua majestade, Senhor Nós queremos ver e sentir a Tua presença, Deus do céu Ó Deus, ouve o Teu Espírito, Senhor Ó Deus, a chama uma vez apagada, Senhor A viva esta chave, Senhor Vem para o poderoso e Conselha Vem para o poderoso e Consumidor Vem para o poderoso e Consumidor Ó Deus, todas as coisas Teu Vem para todas as empresas, Senhor E limpa a nossa alma Oh, limpa, Senhor Esta festa com a glória Oh, em nome do meu filho Para a glória do homem, Senhor Do homem poderoso de Jesus Aleluia, aleluia Vamos erguer as nossas mãos dadas E cantar uma vez, Senhor Oh, Deus, o pé Aleluia, aleluia Tua paz Eu quero ver Pois quando estás Neste lugar Tua graça e paz Acende a chama Deus poderoso Acende a chama Nova E uma vez Virou Vem, vá Brilhar Esclarecer O meu Vem, vá Vem, vá Vem, vá Brilhar Estabece O meu Vem O meu Vem い Obrigado.